Olá, famílias e fotógrafos! Hoje é dia de trocar novas ideias no Papo Família com a nossa sexta entrevista. Por aqui, vamos compartilhando a forma como cada uma dessas mulheres consegue rodar tantos pratinhos ao mesmo tempo nessa vida louca de mães, fotógrafas e empreendedoras. E vamos dividindo com todos os temas como carreira, fotografia, vida pessoal e maternidade. Continue aqui com a gente porque hoje vamos falar de um estilo de fotografia que está cada vez mais conquistando espaço no Brasil. Dicas, novidades, projetos, negócios, é aqui mesmo. Eu sou a Karen Scharf, fotógrafa de famílias e mãe do Léo. E você sabe da novidade da DigiPix? É o DigiPass. É como um passaporte para os apaixonados por fotografia que desde outubro vem oferecendo descontos em todo o site. Já tivemos a escala de 20%, de 15% e até o dia 24 de novembro tem 10% de desconto em tudo. E tem mais, 54 pontos de retirada grátis em 40 cidades para você se livrar do frete. Olha quanta coisa boa! Dá um pulo no site direto para conferir tudo e já programar as suas encomendas de Natal. A convidada de hoje é uma das representantes mulheres da fotografia documental de família no Brasil. Um trabalho cuidadoso que reflete a intimidade das famílias no seu dia a dia tem que ter uma olhada de alguém muito especial. E eu estou muito feliz em conversar com a mãe da Isabela, minha amiga Grazia Ventura. Bem-vinda, Gra! Obrigada, obrigada. Delícia estar aqui. Obrigada. Gra, eu te apresentei aqui falando como uma representante mulher da fotografia documental de família, né? E eu queria começar nosso bate-papo te perguntando por que a fotografia documental. Como é que você enxerga a fotografia documental no Brasil? Eu, bom, porque a fotografia documental, eu, quando eu me deparei com ela uns 3, 4 anos atrás, ela me tocou profundamente, assim, e eu chorei, eu me identifiquei e na hora eu tive um clique. Falei, pô, é isso que eu quero fazer. Eu acho que, no fundo, no fundo, eu sempre busquei essa linguagem mais natural e mais verdadeira, mais humana, assim. E na fotografia documental eu consegui encontrar isso. Então, eu acho que através dela eu expresso, eu me expresso através dela. Acho que às vezes eu tenho esse sentimento, sabe? Sempre veio da... você veio da fotografia documental ou grau você testou outros estilos antes? É, então, não, eu... eu vim da fotografia de família, que eu fotografo já há uns quase 9 anos. E quando eu comecei, eu comecei fazendo várias coisas. Eu, na verdade, eu... a primeira tipo de fotografia que eu fiz foi burdoar, que eram mulheres. Depois eu testei alguns... eu testei casamentos, fiz alguns, e comecei a perceber que não era bem aquilo que eu queria, assim. Aí fui, aos poucos, migrando pra família, fazendo mais gestantes, mais aniversário de infantil. Depois os bebês começaram a nascer, aí comecei a fazer alguns partos, aí comecei a fazer criança pequena, e aí entrei com força nesse lugar da fotografia de família. E por muito tempo, como antes, faz um tempo já, antes não conhecia a fotografia documental, né? Nem sei se existia. Então, eu fazia bastante o que a gente chama de lifestyle. Acho que eu comecei daí a ter uma fotografia mais... dentro desse nicho da família. Só que eu sempre busquei uma linguagem natural, que é o lifestyle, né? Que é aquela intenção de fazer algo natural... Um pouco mais dirigida, né? Que era mais dirigida. Mas eu nunca fiz estúdio, por exemplo, entendeu? Então, assim, eu acho que, no fundo, eu já buscava uma... Eu já tinha essa vontade de fazer uma coisa mais solta, mais do dia a dia da família. E aí, a fotografia documental veio como resposta mesmo. É, porque o lifestyle, ela tem essa pegada um pouco mais dirigida, né? A gente tem um objetivo mais claro com ela, e a documental é essa coisa do registro autêntico ali, do que está acontecendo na hora, né? E eu acho que o brasileiro está conhecendo, aprendendo um pouco mais sobre esse tipo de fotografia, está entrando mais no Brasil. Mas como que você enxerga, você como fotógrafa, ou como que é a penetração desse estilo de fotografia no Brasil? Como que é a aceitação? Ela está super engatinhando. Eu já vejo diferenças de três anos atrás para agora. É um trabalho super de formiguinha, né, Kai? Então, assim, todo mundo que me procura para fazer um ensaio de estante, um aniversário, um parto, eu falo sobre a fotografia documental, né? Essa é a minha maneira de divulgar. Porque é difícil você explicar o que ela é através de um post no Facebook, por exemplo. Eu preciso de muita conversa, de um envolvimento emocional da pessoa, para ela poder entender o que é isso. Porque eu acho que vai muito mais, vai além de uma fotografia do dia a dia. Entendeu? Se eu falar, a fotografia do dia a dia talvez fique pouco explicada, assim. Então, o envolvimento está sendo, esses anos de início da fotografia documental aqui no Brasil, um trabalho de formiguinha. Hoje em dia, algumas pessoas com quem eu converso já ouviram falar. Então, assim, começa um movimento onde algumas pessoas... Ah, eu acho que eu já ouvi falar. Uma ou outra me procura com o intuito específico de fazer isso. Então, melhorou bastante, eu achei, agora esse ano. E a tendência é crescer, né? Quando as pessoas sabem, quando eu... É outra pergunta que você fez. Quando as famílias, quando eu conto para as famílias o que é isso, elas ficam muito encantadas. Assim, nossa! A maioria, né? Tem umas que falam assim, Ai, não, eu não ia querer, porque eu não vou sair descabelada na foto e tal. Então, sempre aquelas mães que... Aquelas pessoas que não... Não curtem tanto. Ou... Ai, mas meu marido não quer topar. Então, realmente, às vezes tem algumas... Como para qualquer tipo de fotografia, né? Cada um tem seu estilo, cada um dá seu gosto. Mas a maioria das pessoas fica encantada quando eu conto sobre o que é. Eu acho que a gente tem um puta mercado para explorar ainda. Grazi, e isso das pessoas não entenderem muito a fotografia documental, ou não se enxergarem ainda nesse estilo de fotografia, eu acho que você tem um projeto que eu acho que o nome dele já fala muito do que é a fotografia documental, que chama Quem Fomos Nós. Ela já diz tudo, né? Conta um pouquinho desse projeto. É, eu busquei muito um lugar onde eu pudesse ter o nome de um trabalho que falasse diretamente sobre a essência do que ele é. Mas não foi uma coisa tão óbvia. Foi um caminho que eu fiz para chegar até o Quem Fomos Nós. que começou, quando eu descobri a fotografia documental, que eu falei assim, putz, eu quero fazer isso. Eu estava querendo fazer um projeto já pessoal sobre mulheres. Aí eu liguei o Tico e o Teco e falei, putz, vou fazer um projeto que conte as fases da mulher, as fases da vida da mulher, usando a linguagem documental. Assim eu consigo começar a provar, a me testar dentro da fotografia. Eu gosto mesmo, vamos ver como é que eu quero fazer. E nada é melhor que um projeto pessoal para você se testar, né? E aí, esse projeto eu fiz durante um ano, fotografei sete mulheres, né? Ele viu algumas pessoas que já devem ter visto ele em 2016, a fotografar. O projeto é lindo, é lindo. Virou uma exposição. É, isso, bem legal. Virou uma exposição. E para mim foi incrível, porque eu pude testar mesmo, para mim mesma, né? A fotografia, esse tipo de foto. E aí, ali, eu comecei a sentir, eu comecei a achar que um dia não era o suficiente para eu contar sobre aquelas mulheres, né? Dentro desse projeto, eu falei, putz, um dia não está sendo o suficiente. Com algumas mulheres, com algumas dessas sete mulheres, eu pude ir um pouco mais profundamente no assunto e fotografar mais de um dia, ou pedaços de um dia. Que foi o caso da minha filha, que ela era representante da infância. Eu fotografei ela durante o ano todo. E aí, eu comecei a perceber que a fotografia documental, para mim, era muito mais do que falar sobre o dia daquela família, mas era falar sobre a história que contam, que conta sobre quem são aquelas pessoas, ou quem foram aquelas pessoas naquele espaço de tempo. E aí, eu me lembro que depois desse ano, eu comecei, e aí eu comecei a entrar mais nesse mundo, e a realmente fotografar famílias, e a conversar com colegas meus, que também estavam fazendo isso. Algumas pessoas começaram a fazer, começaram a postar seus trabalhos, e eu comecei a ficar meio enjoado, assim, de tudo. Comecei a achar que já estava tudo igual, sempre café da manhã, almoço, jantar, café da manhã, almoço, jantar, banho, essas coisas. E falei assim, cara, eu quero fazer um negócio diferente. E mergulhei um pouco na minha história, e no que eu gostaria de fazer para mim. E foi um dia que me deu um estalo, eu estava nadando, inclusive, e me veio esse nome, que é um trabalho que fala sobre quem a gente foi, quem foram aquelas pessoas, aquela família. Então, eu mudei um pouco o meu trabalho, trabalho, eu não fico só um dia, fico mais de um dia, eu volto várias vezes, às vezes, dependendo da família, para contar histórias específicas que elas gostariam de contar, e eu só registro aquelas histórias que elas gostariam de ter registrado. Por isso que chama-se Quem Fomos Nós. Ele fala sobre quem foram aquelas pessoas, e não sobre o dia daquelas pessoas. Mesmo porque essas fotos vão ficar para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, e essas pessoas adultas folheando esses álbuns, revendo essas fotos, vão entender quem foram meus avós, como era minha mãe na infância. Não é isso, como era a casa dos meus avós, dos meus pais, a minha casa quando eu era criança. Nossa, esse projeto me arrepia, esse nome, eu acho que se toca profundamente, realmente conta o que é a fotografia documental, porque é um registro para a vida. Para a vida, e começou assim, foi interessante, porque eu pergunto, quando eu comecei a olhar para mim, e ver como é que eu queria fazer isso, eu olhei para a minha família, e aí eu perguntei para o meu pai, falei, pai, o que você lembra de quando eu era pequena, né, da minha infância? E aí, eu percebi que há 40 anos ele responde a mesma pergunta, a mesma resposta. Ele fala, pô, eu me lembro de quando a gente ia na feirinha hippie, e você pedia para mim um balão, que foi a prima das primeiras palavras que eu falei, e ele falava que eu falava assim, né, balão, balão, papai, balão. E eu fazia com o dedinho, assim, só um, só um. E eu tenho, e a minha mãe tem várias fotos minhas do meu pai comprando balão, brincando com os balões e tal. E naquele momento eu descobri que a minha missão era encontrar as fotos dos balões de cada família, que cada uma, cada família tem a sua foto do balão, né, cada família tem, me conta uma história, putz, eu gosto quando meu filho faz isso, eu gosto do momento do meu filho, quando a gente tá fazendo isso, eu gosto quando os dois estão fazendo isso. Então, quando eu pergunto o que eles gostariam de se lembrar, eles me dão um super briefing, assim, do que buscar naqueles momentos, quando a gente estiver junto. Então, é muito mais do que estar lá como uma observadora. É, meu trabalho é estar lá como um veículo de transmissão em imagem do que o pai e a mãe me contaram que é importante. Ah, que lindo, brilhou, arrasou isso. É muito significativo pra cada família, né, porque é o balão de cada um ali. E tenho certeza, Gra, que a maioria desses registros, dessas coisas que eles querem lembrar, são as coisas mais simples e mais íntimas, né? Isso, e assim, você saca que, na verdade, o dia-a-dia, a rotina, é só o pano de fundo, entendeu? Não tô ali pra fotografar o almoço, o jantar, o banho. Eu até faço, até fotografo isso, mas isso não é o mais importante. Não é isso. A família me diz que é importante. Exatamente. Então, essa é a diferença do meu trabalho. E aí você já engata pra um projeto de acompanhamento anual que você tem feito, né, porque a gente que trabalha mais em estúdio, que faz o lifestyle também, nós temos projetos por tempo definido, assim, semestral, ou até durante o ano, mas pequenos encontros, assim, e muito ritmados, muito característicos dessa fotografia de estúdio ou lifestyle. Mas você tá com um projeto de acompanhamento anual de fotografia documental, né, Gra? É, porque daí disso, o céu é o limite, entendeu? Quando eu comecei a fazer isso, eu falei, pô, já que é importante o almoço de sábado, a igreja do domingo, sei lá, o balé de terça, o judô da quarta, o sorvete da sexta, e não sei o quê, pô, por que não? E o que que acontece num ano na família, né? Então, a história, quando você volta a um ano, você tem muito mais possibilidade de contar as minis histórias do balões, porque ela pode acontecer num dia A, no dia B, no dia C, no dia Y. Como a gente não tem como programar, né, não é uma coisa ensaiada ou produzida, quando você transforma isso numa coisa anual, pô, você conta muito mais histórias, né? Você conta desde as férias de janeiro até a montagem da árvore de Natal em dezembro. E dentro desse período, existem um milhão de coisas que você pode registrar, essa junina, os aniversários, os vene passeios, os lugares que a família frequenta, um pouquinho cada dia, entendeu? Então, eu montei um pacote onde a família me tem por uma hora, por 12, por um período de um ano, uma hora por mês, vai. Muito legal, muito legal. É um registro muito completo, né? É, é bem interessante. No final, fica um projeto incrível, assim. Você acha que tem poucas mulheres na fotografia documental de família no Brasil? É uma percepção minha, uma sensação? Não, sou eu que não conheço tantas, mas fotógrafa documental de expressão mesmo, que eu acho que representam muito bem. Eu conheço você, Grazi. Existem outras mulheres fazendo isso? Eu acho que existem, sim, mas como no mundo todo, muitas profissões ainda são dominadas pelo sexo masculino, né? Eu não saberia te dizer se tem mais ou se tem menos, mas o que eu sinto é que nós, assim, a gente tem uma vantagem, eu acho, as mulheres entrar nesse mercado, porque a gente entra muito na intimidade da família, assim. E por algum motivo as famílias se sentem melhor, talvez elas se sentem a mãe, talvez mais aberta a abrir a porta pra ela, pra uma mulher, e passar um dia inteiro ou várias horas com ela e com os filhos dela rolando no chão, talvez, do que com um fotógrafo homem. Eu sinto que, talvez, pra isso a gente tenha, a gente tenha uma pequena vantagem aí. Eu sinto isso, mas porque é uma questão de bem intimidade. Se uma família tiver mais intimidade com um fotógrafo homem, também não é problema nenhum. Mas não saberia te dizer. Eu sei que nos Estados Unidos a principal fotógrafa é uma mulher, né? A Kirsten. E a DFA, que é uma associação bem legal, ela é liderada por três mulheres, que são todas fotógrafas documentais de família. Então, é um super lugar pra gente estar. Grazi, vamos falar agora da maternidade, que é o tema principal aqui do Bate-Papo com Todas Essas Mulheres e como a gente concilia tudo isso. Você tem uma boneca na sua vida chamada Isabela. Ela tá com quantos anos? Ela tem dez. Dez anos. E como é que foi a chegada dela? Você já era fotógrafa? Você se tornou fotógrafa depois? Como que é? Você morava no Canadá, né? Ela nasceu lá? Eu larguei a minha primeira profissão. Eu fui publicitária, me formei em publicidade durante muito tempo. Trabalhei dez anos na publicidade. Tava cansada. Não queria. Queria fazer uma transição de carreira. E me mudei pro Canadá pra fazer fotografia. Já sabia que seria fotografia. Aí, quando eu me mudei, cavei e engravidei logo depois. Foi meio que tudo junto, assim. Eu virei mãe e fotógrafa ao mesmo tempo. Eu tava estudando quando eu engravidei. Tava grávida. Depois ela nasceu. E ela meio que foi a minha primeira modelo, né? Então, eu usava ela como teste. E ali é que eu comecei a me questionar quais eram as histórias que eu gostaria que a Isabela se lembrasse do porquê que eu tava fotografando o que eu tava fotografando, né? E quais eram as coisas que eu gostaria de deixar de legado pra ela como termina de fotografia. Então, foi muito importante. Eu acho que foi absolutamente, assim, influenciador o fato de eu ter virado mãe e fotógrafa. E hoje eu sou fotógrafa de família, né? Então, acho que teve tudo a ver, assim. Foi... Eu fui liderada por isso, pela maternidade. E no Canadá, você fotografava também profissionalmente? Ou você passou esse período no Canadá mais estudando? Eu fiquei... Eu era residente lá, né? Eu morei cinco anos lá. E o curso de fotografia que eu fiz foi um ano e meio, durou. Então, assim, eu trabalhei... Trabalhei como publicitária no começo ainda. E depois, quando eu comecei, no meio do meu curso de fotografia, que eu já tinha um pouco mais de base, eu trabalhei pra dois... Fiz dois trabalhos com dois fotógrafos diferentes. E fiz alguns trabalhos pra mim. Então, os meus primeiros trabalhos pagos, eu fiz lá, já. Fiz dois casamentos, fiz alguns ensaios. E como que era essa rotina fora do teu país natal? Com um bebê, e trabalhando, e morando, a sua família não tava lá. Só você, seu marido e Isabela. Isso. No começo, foi mais... Foi... Eu fiquei... Me dediquei um ano a, basicamente, estudar no primeiro ano da Isabela e ficar com ela. Depois, eu... Quando ela começou a ir pra escolinha, quando ela tem um ano... Porque lá, o Canadá é outra história, né? Acho que a história mais difícil é quando eu voltei pro Brasil. Mas, no comecinho, ela ia pra creche o dia todo. E lá no Canadá não existe essa história de meio período. Então, realmente, ela ia pra escola o dia todo. Sei lá, das nove às cinco. E eu fazia os meus projetos nesse período. Depois, no final do dia, o pai dela chegava, ficava com ela e eu ia pra faculdade. Então, funcionava bem. A tua rede de apoio era a escola e o marido? E o marido. Assim, era muito comecinho. Então, foi bem... Dava pra organizar. Difícil foi quando eu voltei pro Brasil, em 2012, que eu me separei. E aí, eu voltei pra cá, em 2012. E precisei, realmente, agarrar com unhas e dentes e recomeçar, de verdade, a carreira do zero de fotografia, né? E sendo uma mãe solteira. Mas aí, aqui, eu tinha as duas avós, paterna e a materna, que me ajudaram. Sem elas, eu não teria conseguido fazer o que eu fiz, entendeu? E com muita determinação também, eu acho. O Grazi, e a Isabela ficou esses anos todos aqui no Brasil com você. E, muito recente, ela voltou pro Canadá. Ela foi passar um período com o pai, né? É. E como é que foi essa decisão? Ah, eu sempre... Eu criei a Belinha desde que ela veio pra cá. Eu vim com ela em... Ela tinha três anos de idade. Então, assim, a minha profissão, a minha vida, sempre foi muito importante pra mim. Eu sempre gostei muito, né? Da minha vida. A maternidade era uma parte só de mim. Não era o meu todo. Então, eu sempre criei ela com ela vendo o quão importante é quando a gente gosta do que a gente faz. E ela sempre teve muito orgulho disso, né? Então, eu deixei ela muitas vezes pra ir trabalhar. Sempre deixei ela pra eu ir trabalhar. Nunca fiz o contrário. Nunca não fui trabalhar porque eu tinha ela. Então, quando ela cresceu vendo essa força e quando eu estava com ela, eu estava com ela totalmente por inteiro e totalmente satisfeita, assim, sabe? Inteira. Inteira. Quando eu estava com ela, eu sempre estava muito inteira. Então, ela... Ela vi... Ela... Acho que ela recebeu esse exemplo e essa força toda. E ela sempre... Todos os anos, ela sempre foi passar um período com o pai dela de férias, né? Férias do ano... Do final de ano e as férias do meio do ano. Todo... Desde os três anos de idade, ela vai lá pro Canadá com o pai dela na férias. Então, com... E o pai dela sempre quis que ela morasse com ela, assim, que ela morasse com ele. Então, agora, ano passado, ela voltou dessas férias. Ela falou, mamãe, eu acho que eu quero passar um ano lá com meu pai, fazer a quinta série lá. E eu não... Eu não poderia... Nem combinaria comigo e com... Não seria coerente com sempre tudo que eu falei e dizer pra ela não, não vai, né? Eu acho que... Sei lá, eu não consigo nem pensar nessa possibilidade. Eu falei, tudo bem, filha. Então, você quer mesmo? Quero. Aí, perguntei pra ela mais algumas vezes. Ela falou, você quer ir mesmo? Quero. Então, tá bom. Então, a gente vai se organizar. A gente vai se planejar pra você ir. Tudo bem? Falei com o pai dela. Ela começou a fazer aulas de inglês particular durante um ano. Ela... Começou a... O pai dela começou a organizar um quartinho pra ela. Um lugar onde vocês poderiam morar que teria um quartinho pra ela. Onde começou a haver escola. Então, foi um planejamento. E agora, dia 5 de julho que passou, ela foi. Quando começou a chegar mais perto, eu comecei a sentir mais. Teve um dia que eu chorei bastante. Mas era um choro assim... E ainda é um choro de saudade. É o que eu sinto, entendeu? É uma questão de manejar a saudade. Administrar isso. Saber que ela tá lá. Eu falo com... Ela tá super bem. Ela tá super feliz. Super amada. O pai dela adora estar lá com ela. Ela tá num país incrível. Um país que é dela. Ela é canadense. Tá estudando em duas línguas. Tô tendo amigos do mundo inteiro. Ela tem hoje um tio e uma tia. Tem três primos que moram lá. Na porta do lado. No mesmo prédio. Lado a lado, assim, de porta. Então, ela tem uma família lá. É... Então, eu vejo ela feliz. Acho que tudo que a gente quer é que os nossos filhos sejam felizes, né? Eu nunca criei a Isabela pra ser minha. Eu criei a Isabela pra ser feliz e ser uma menina incrível. Boa e corajosa. Ai, que lindo. É... É muito papel. Um olhar materno sobre isso, né? E uma atitude muito mais do que a gente pode acreditar que dá conta, né? É além da gente. A gente... Pô, eu tenho 41 anos. Se eu não tiver força, gente, pra lidar com isso, quem vai ter, né? Então, seria muito egoísmo da minha parte não deixar ela ir porque eu vou sentir saudade. Porque eu não vou aguentar. Gente, isso, assim, pra mim é egoísmo. E eu sei que é difícil porque eu sinto, assim, eu tenho muitas amigas minhas que falam Nossa, grava, não sei como você consegue e tal. E, meu, pra mim não existe nem outra possibilidade, assim. Acho mais que ela tem que voar. Então, eu que tô aqui fazendo... Rebolando, né? Pra lidar com essa saudade e pra visitá-la. Devo estar indo pra lá semana que vem. Já era pra eu ter ido até, mas não consegui por motivos práticos até. Então, eu devo estar indo até a semana que vem. Nas minhas redes sociais, vocês vão acompanhar de pertinho esse reencontro. Porque faz quatro meses... Que saudade! Graças! Saudade é uma coisa que tá na nossa pauta aqui. Mas, em vez de falar de saudade, porque a gente já sabe, entende, imagina o quanto dói essa saudade. Eu queria falar um pouco sobre isso de você se posicionar dessa forma em relação à sua filha, ao futuro dela, as coisas que você deseja pra ela. E eu encontrei nas suas redes sociais um texto em inglês que eu gosto muito. Quando eu traduzi ele aqui, eu quero ler. Eu tenho certeza que você vai se enxergar nele, você que postou. Mas, talvez, outras mulheres possam refletir sobre isso também. Seus filhos não são seus filhos. Eles são filhos e filhas da vida que anseia por si mesma. Eles vêm através de você, mas não de você. E, embora estejam com você, ainda assim não lhe pertencem. Você pode dar a eles seu amor, mas não seus pensamentos. Pois eles têm os seus próprios pensamentos. Você pode abrigar seus corpos, mas não suas almas. Pois suas almas habitam na casa de amanhã que você não pode visitar nem mesmo em seus sonhos. Você pode se esforçar para ser como eles, mas procure não torná-los como você. Gente, quando eu li isso, assim, me emocionou profundamente. Esse texto é um poema, né? Esse é de criança, de Calil Gablin, é isso? É, ele é maravilhoso, porque mostra realmente que a gente pensa que os filhos são nossos, mas eles são para o mundo. E essa forma de você se posicionar em relação ao futuro da Isabela vai muito em linha com o seu pensamento e com esse texto que você publicou, que é de uma sensibilidade, de uma verdade absoluta. É, e é isso, né? Acho que a gente tem que ser, e se isso tem a ver, e isso influencia até no trabalho que eu faço, eu acredito nas verdades que a gente, na força que a gente tem que ter dentro da gente. Porque eu estava até conversando com uma amiga minha, eu falei assim, ó, a estabilidade é a gente, a estabilidade está dentro da gente. Enquanto todo o mundo estiver mudando e o mundo muda, tudo muda, o tempo todo no mundo, né? A gente estando estável e bem ancorada dentro da gente, a gente pode estar preparado para qualquer coisa. E eu acho que a Belinha entendeu isso muito, desde muito pequena, né? E por isso que ela se banca, e por isso que ela bancou, ela mesma bancou, né? Quando eu conversei com uma amiga minha, eu falei assim, meu Deus, a minha filha decidiu embora, ela falou pra você, quem que você acha que ensinou que ela pode fazer isso? Quem que passou isso pra ela? Então, nós passamos isso pros nossos filhos, de alguma forma, quando a gente está ancorado na gente mesmo e na nossa própria vida, né? Então, foi sempre isso que eu falei pra ela. E a saudade, ela sempre vai existir. A saudade é gostosa, é gostosa. Não pode ser uma coisa gostosa e feliz e calma. Ela só é. Ai, ai. Graça, eu preciso fazer um summer job com você, porque eu confesso que eu não estaria preparada para encarar um momento desse. O Léo passou quase um mês agora na Dinamarca, na Suécia, fazendo um intercâmbio esportivo e, assim, eu tive que viajar com o Paulo pra gente dar conta, assim, da saudade. E a gente foi ainda pra Rota dos Vinhos, assim, tipo, bebia vinho o dia inteiro. Senão, eu chorava muito de saudades, né? Mas, realmente, é uma missão, né? A maternidade é uma missão maravilhosa e que cada uma possa sempre encontrar os melhores caminhos aí pra criar nossos filhos e dividir tudo isso com a fotografia. A rede de apoio, de conversa que a gente tem, que vocês estão criando aqui através do podcast, desse projeto lindo aí que vocês estão fazendo, que a gente possa trocar mais, né? Essas experiências que... A maternidade, ela tá se renovando e a gente tá precisando se renovar junto com ela. Então, às vezes, é puxado, né? É, é isso aí. Grazi, conta pra gente aqui quais foram as suas influências no começo de carreira ou quais são as suas referências hoje em dia? O que você olha? O que você estuda? Ah, que difícil, né? O que eu mais olho e mais estudo, o que eu mais gosto é cinema e expulsão de arte. Hum, que maravilha. É, são as duas coisas que eu mais gosto. Eu gosto muito de trabalhar o meu autodesenvolvimento porque isso me encoraja, me dá força, me dá autoestima e me dá coragem e me ensina a sentir mais. Então, assim, seguir mais minha intuição, estar mais focada, mais centrada no dia das fotos, mais presente, né? Então, eu acho que estar presente naquele momento é muito importante. Então, eu procuro fazer exercícios e buscar terapias e coisas que eu possa trabalhar. Isso. Eu cuido bastante do meu corpo, acho que é importante também para fotógrafos que querem fotografar por bastante tempo, né? Cuidar da coluna, dos joelhos, da perna, que a gente usa loucamente nesse trabalho, né? No documental. No começo, eu sentia muita dor nas costas e fui procurar... Eu comecei a fazer o pilates, mudou a minha vida. Então, eu acho que essas coisas de cuidar da gente mesmo é o mais importante. Eu me inspiro, como eu disse, em fotografiar. Tem algumas coisas mais artísticas, uns perfis legais no Instagram, que eu não vou lembrar agora de cara, assim. Eu gosto muito de um indiano que chama Vinit, que ele faz fotografia de rua. E eu acho ele genial. Ele chama Vinit, que é V-I-N-E-T-Vorra, que é V-O-H-R-A. Ele é um fotógrafo de rua com um timing, assim, muito, muito surreal. Muito surreal. Gosto muito dele. E gosto muito do trabalho do Alan, né? O Alan Laboalho já veio para cá. Uma vez fiz um workshop com ele, é uma pessoa sensacional. Adoro as fotos das crianças, das sete crianças que ele tem no fundo da casa dele. É uma referência meio óbvia, mas não posso deixar de citá-lo. E aqui no Brasil, meus dois grandes amigos, que são o Renato e a Maíra Erlich. O Renato que faz família, a Maíra não seriamente, mas que eu acho um olhar, assim, muito... A Maíra tem um olhar muito sofisticado para a fotografia documental. Mas é assim, eu procuro cada vez menos me comparar com outros, mas cada vez olhar mais para mim. E seguir a minha intenção e ver o que eu curto mais fazer para mim mesmo. Acho que isso é uma ótima dica. Para que a gente não se... Não vira um robô de cópia, sabe? Puts, eu gosto disso e não faço isso igual a esse cara, eu faço isso igual a esse cara. E eu acho que é aí que a gente encontra a nossa identidade mesmo, né? Quem somos nós, né? Na fotografia. E eu procuro assistir e estar perto de outros fotógrafos, vários outros segmentos, né? Esses dias eu estava no evento de newborn, depois eu estava no evento de câmeras, de câmeras de... Como é que é? Fotobus. E outro dia eu estava no fotografário, assisto fotografias de tudo quanto é jeito. Então isso é bom, a gente expandir esse universo e não ficar só no nosso universozinho. É importante. É isso. Grazi, como é que as pessoas te encontram? Como é que conhecem um pouco mais o seu trabalho, insta, site? Como que elas falam com você? Olha, meu Instagram é a principal ferramenta, que é o arroba Grazi Ventura, com ZI, Grazi Ventura. Que é o meu perfil do Quem Fomos Nós, onde tem o meu trabalho documental. A partir dali as pessoas têm meu telefone e têm links para os meus outros perfis. Tem um perfil que é mais lifestyle, aniversário, parto, batizado, coisas que as famílias acabam querendo ver esse tipo de trabalho. Então eu montei um perfil separado para isso. E quem estiver interessado, eu tenho uma mentoria muito massa, que era o que eu gostaria de ter tido quando eu comecei, para trocar todas as experiências de fotografia documental até aqui, para os fortes, assim, quem tiver afim de olhar para si mesmo e dar um boost na carreira, assim. Eu gosto muito, que são mentorias individuais. E aí lá tem meus telefones e é só entrar em contato comigo por WhatsApp, eu sou super disponível. Qualquer hora a gente conversa e bate-papo. Bom, essa é a nossa sexta entrevista aqui no Papo Família e pela primeira vez a gente fez essa entrevista pessoalmente, porque eu estou no meu escritório, a Grazi está na sala do lado aqui. Então hoje eu quero muito agradecer, Grazi, por você ter vindo até aqui, participado com a gente, contado essa história da sua vida com a sua filha, da sua fotografia, de como você está se desenvolvendo nesse processo todo longe dela, mas focada no seu trabalho. Foi uma delícia conversar com você e agora a gente vai almoçar juntas. Olha que coisa boa! A gente vai almoçar, vai tomar um vinhozinho e acompanha nos nossos stories, né, Carla? É isso aí, Grazi. Muito obrigada por ter participado com a gente. Um beijo gigante, adorei. Beijo, tchau gente, até a próxima. Tchau, até. Tchau, tchau.